Minha fadazinha, meu Deus! Ai, eu não acredito! Meu Deus, eu tô na fazenda! Os animais, olha a galinha! Gente, eu não tô acreditando! O Brasil tá vendo? Tá na fazenda! Cheguei, 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 cheguei! A mãe tá... O pau vai estourar! E aqui, ó, não tem planta não, ó! E pra enfermosas? Fala aqui, ó! Na minha mão, ó! Invasor no celeiro, retirar invasor, quer ver? Que cavalo lindo! É o quê, moço? Tô brincando com o cavalo? Vou pra fora! Moço, é o quê? Vou pra fora! Moço, peraí, dá licença! Você é mentira! Não agora comigo! Eu sei, mas não me puxa assim, desse jeito, não! Eu estou na fazenda, sim! Pelo amor, por favor! O que que tá acontecendo? Eu estou na fazenda! Não, você não tá na fazenda, vamos! Peraí, o senhor tá me machucando! Eu acompanho aqui, por favor! Moço, olha o respeito! Moço, mas o que que houve? Eu sou intrujo que eu estou na fazenda! Moço, eu estou na... Pelo amor, por favor! Por favor! Eu vou chamar... Olha, eu vou chamar os meus fãs! Eu acompanho aqui, por favor! Moço, eu não sou bandida! Por favor! Tá me machucando, colega! Olha só! Só vou dizer uma coisa! Pode! A porta de Deus tá aberta, não tô nem aí! Dessa vez, mano... Olha, eu tentei! Eu tentei! Eu fiz de tudo, mas Deus é maior! Dessa vez, não entrei! Mas um dia, eu hei de entrar aqui nessa fazenda e causar! Entende? Quem sabe, próximo ano, ou seja, quando for! Fiz de tudo! Meu Deus sabe! Todos os meus fãs, vocês de toda a minha família, principalmente! Mas olha, só vou dizer uma coisa! Eu não tô indo, mas também tem muitos também que não entrou esse ano!